Vai queimar, não tira não. Não, não queima não. Estou aqui com o Moa que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Moa? Fala pra mim. O Jardim Santo Eduardo aqui no momento, a falta de segurança está muito preocupante aqui na região. Nós pedimos autoridade competente para que tome uma providência na região aqui do Jardim Santo Eduardo, principalmente na rua Manel Ferreira Bili, quando se encontra um alto índice de assalto nos comércios na localização aqui. Nós estamos preocupando e estamos aguardando uma solução das autoridades maiores da região. Ou seja, nós estamos aqui em Sapopemba, né? A região aqui é Sapopemba, mas é conhecida aqui como Jardim Santo Eduardo. Santo Eduardo. Manoel Ferreira Pires, Cipreno Rodrigues, essa região aqui. Tem ocorrido muitos assaltos a comerciantes. Começantes aqui vivem tranquilos. Dia sim, dia não, padrão no portão. E as residências também. Não assaltar direto. Também. E policiamento, como é que está? Tem polícia passando pela rua? É curto. É curto? Até mesmo quando é solicitado, é demorado para chegar. Até para chegar quando você aciona o 9-0, para chegar complicou. É. O cobertor está curto e parece que aqui não está cobrindo, não. Não está cobrindo nada. Então nós vamos ter que pedir para o capitão da área, para o delegado da área, para o secretário de segurança pública do estado e para o governador. Se você tivesse cara a cara com o Alckmin, o que é que você falaria para ele aqui? Olha-se com mais carinho para a região aqui, a dificuldade que está a segurança. No Sapopemba? No Sapopemba. No Jardim Santo Eduardo? No Jardim Santo Eduardo. Aqui é terra de ninguém? Está praticamente assim. Complicou? Complicado. Olha aí, secretário de segurança. Dá uma olhada para cá. Dá uma passadinha no Jardim Santo Eduardo, que aqui o bicho está pegando. Obrigado pela bronca. Obrigado.